Eu decidi fazer engenharia porque eu sempre fui bom de matemática, de física, de química. Eu gostava muito mais dessa parte de exatas do que da área de humana. Eu comecei um pouco de computação, no meio eu acabei mudando para mecânica, que é uma coisa que você pode fazer na PUC, né? Você pode entrar sem saber muito bem qual curso você quer fazer e tem bastante flexibilidade para você escolher lá dentro. Uma coisa que eu fiz também ao longo da graduação na PUC foi fazer um duplo diploma. Então, eu fiquei dois anos estudando na França. Eu também fiz iniciação científica, né? Porque tem vários laboratórios de pesquisa, né? Onde os alunos de doutorado, onde os professores fazem pesquisa e eles pegam alunos de graduação, alunos de mestrado para ajudar. Isso te dá uma forma de pensar e uma capacidade analítica que depois é fundamental para você encarar o desafio. Acho que quem tiver essa capacidade de traduzir a necessidade do negócio em qualquer solução tecnológica que vai ajudar a resolver isso é um perfil que está muito demandado porque não tem muita gente que consegue fazer isso com tanta fluência.